Fala aí, beleza? Gabriel Porto por aqui. No vídeo de hoje vamos falar sobre o ALZR11, fundo imobiliário que vai pagar esse mês de setembro R$5,65 de dividendo aos seus cotistas, o que dá 5% de dividend yield. É isso mesmo, fundo imobiliário que vai trazer um dividendo aí totalmente não atípico. Vou te explicar o porquê desse dividendo não atípico assim, tão alto para esse mês de setembro de 2022 nesse vídeo de hoje. Mas antes da gente começar, quero te pedir, caso você ainda não for inscrito, inscreva-se aqui no canal porque toda semana tem conteúdo e vídeo novo aqui para você. Deixe seu like também e ao fim do vídeo deixe seu comentário, beleza? Então vamos falar do ALZR, que normalmente ele costuma pagar aqui R$0,78 de dividendo aqui aos seus cotistas, mas durante esse mês de setembro ele já soltou alguns fatos relevantes anunciando que o fundo fará a venda de um dos seus imóveis. Venda aqui já foi feita e o valor recebido. A gestora já antecipou o mercado e já anunciou que o fundo fará a venda do imóvel da Clarion lá em São Paulo e o recurso total da venda desse imóvel será revertido em dividendos. O recurso total gira na casa de R$30 milhões. Isso dá para a quantidade atual da base de cotistas do fundo imobiliário R$5,65 por cota. Por que essa gestão preferiu distribuir de vezes R$5,65 e não distribuir ao longo dos próximos meses aumentando de R$78 para R$1,10? Por que eles preferiram distribuir tudo? Porque esse fundo também está em fase de subscrição. Então eles preferiram dar o lucro, dar o dinheiro para quem já era cotista do fundo quando toda essa transação foi feita. Então todos os cotistas que fecharam o último dia 16 de setembro com cotas em conta receberão no dia 23 de nove R$5,65. Mas vamos falar sobre essa transação. Será que foi boa? Não foi para o fundo imobiliário, para os cotistas? Vamos lá. Eu estou aqui no fato relevante que eles falam exatamente sobre essa transação. Como é um fato relevante um pouco mais antigo, do dia 9 de setembro, eles aqui falam que ainda não foi divulgado o lucro de toda a operação. Mas o dia que eu estou gravando o vídeo já foi divulgado sim. Gira aí na casa dos R$30 milhões. Só que tem um ponto. Com a venda do imóvel, isso vai impactar nos dividendos também. E esse era um dos principais imóveis do fundo imobiliário. Então impacto de não recebimento de aluguel. O aluguel do imóvel representa aproximadamente R$0,12 de cota por mês. Então dos R$0,78, R$0,12 era só desse imóvel que foi vendido. Porém, se a gente fazer a divisão de R$5,65 por R$0,12, esse imóvel aqui dentro do fundo imobiliário demoraria quase 48 meses para colocar R$5,65 de dividendos no bolso dos cotistas. Ou seja, são quase 4 anos para que esse imóvel retornasse esse valor em dividendos. Na minha concepção, a venda foi muito bem feita. Esse valor foi muito mais muito antecipado para o bolso do cotista. E em 4 anos, esse fundo, com a velocidade que ele vem crescendo, emitindo novas cotas, com toda certeza, não vai sentir muita falta desse imóvel não. Então a venda já foi muito bem feita nesse sentido. Se a gente olhar no último relatório gerencial do fundo, eles trazem aqui a linha do tempo de distribuição, beleza? Então percebam que é um fundo que vem entregando aí na casa, nos últimos meses veio na casa de R$0,78, mas antes estava aqui em R$0,77, R$0,76. E agora vai entregar aí R$5,65 para todos aqueles que fecharam o dia 16, com as cotas em conta, mas o pagamento só será feito aí no dia 23. Se a gente dar uma olhada na composição aqui dos aluguéis, a gente pode perceber que a Clarion, o imóvel vendido, representava 22% do portfólio do fundo. Ou seja, quase um quarto, quase um quarto do portfólio do fundo. Logicamente que foi uma venda de um imóvel dos principais, mas que, na minha concepção, ainda reafirmo que o fundo imobiliário, por estar em fase de finalizar, a sua subscrição já está com dinheiro para comprar novos ativos, novos imóveis, tem a possibilidade de colocar outros bons imóveis, e eles já apontam para isso aqui no relator gerencial, que a gestão já está em busca de novos imóveis, para preencher esse vazio. Então, na minha concepção, foi uma venda muito bem feita, um dividendo bem alto para os cotistas desse fundo imobiliário. E eu quero saber de você, se você é cotista do ALZR11, você vai receber R$5,65, você já sabe o que você vai fazer com isso. Provavelmente você está muito feliz com essa notícia. Faça bom proveito. Até o próximo vídeo. Tamo junto.